Vamos ver aqui, vamos ver, aí já é na Bahia, né Lamoni? Vamos ver aqui em Minas, vamos olhar, espiar. Boa tarde, Nico! É sempre um prazer participar do VG. É uma alegria imensa receber vocês todos os dias em nossas casas. É isso que é bonito, né? As pessoas abrem alas pra que a gente chegue, é verdade. Você faz parte da família, com seu jeito humilde e carismático de ser. Te adoro! Manda um parabéns pro meu netinho Isaías Lucas. Lucas, ele faz um ano e quatro meses hoje. Sou a Cida Aguilar de Freino Assenso. Obrigada que Deus te ilumine sempre sua vida. Que Deus ilumine sempre sua vida, né? Te ilumine não. Que Deus ilumine sempre sua vida. Cida Aguilar, um beijo pro netinho Isaías Lucas. O Henrique tava ontem lá na igreja, Lamoni. Foi lá na igreja comigo ontem. Boa tarde, Nico! Seu programa é meu! Sou do Manuel Maia, coronel Fabriciano, Minas Gerais. Maria Enésia. Manda um abraço pra minha neta, Ana Luísa. E o povo tá que homenageia os netos. Tá achando o que, rapá? Próxima! Boa tarde, Nico! Sou o Robinho Baiano aqui do JK3. E sou ligado no seu programa e gosto muito. Nico, manda um alô pro meu pai lá em Inhapim. Valdemar José. Seu Valdemar José aparece na foto. Tá lá em Inhapim. Um beijo no coração dele. Valeu, Robson Baiano! Boa tarde, Nico! Tudo bem com você? Sou eu, Nisse Castro, de Tóflotone, no centro. Gostaria de te pedir pra mandar um alô. E pra mim, por favor, sou uma telespectadora assídua do seu programa. Ele é o melhor de Minas. Sua equipe é muito eficaz. Muito obrigado! E o Nisse tá sempre com a gente lá em Tchó-Tchó! E o Nisse! E o Nisse! Tamo junto! Próxima! Boa tarde, Nico Mendes! Sou a Aparecida Miranda, do bairro Vale Verde. Mandou um abraço pra minha amiga Elisete e pra minha filha do coração, Cristina Meireles. Gosto muito do seu programa. Você sonota mil! Cida Miranda! Um beijo pra vocês aí no Vale Verde. Quase vizinha minha, né? Quase vizinha minha. Boa tarde, Nico! Me chamo Fernanda e sou de GV. Oi, Fernanda! Tudo bem? Adoro ver o seu programa. Não perco nenhum dia. E você é especial pra todos nós. Seu programa é... Mil! Obrigado! Próxima! Olá, Nico! Boa tarde! Manda um abraço pra minha tia Flor! Lá no bairro Bela Vista. Ó, chama Flor! Isso que é nome, ué! Adoro você e o seu programa. Vocês são demais! Além disso, você é um gatinho. Kenia, do Santa Paula. É, Kenia! O Gabigol não quis nem colocar o gatinho dessa vez. Próxima! Boa tarde, Nico! Você é a diversão do nosso horário de almoço. O mundo precisa de pessoas como você. Aqui é a Andrelane e o Elon de Patinga, curtindo o BG nas férias. Ah, obrigado pelo carinho. Palavra gostosa de se ler, né? O mundo precisa realmente disso aí, né? Próxima! Boa tarde, Nico! Sou a Graciana. Manda um abraço pras minhas filhas Isabela e Gabriele, em Goiães, Minas Gerais. Um beijo pra turma de Goiães, querida aí, ó! Amanhã tem mais mensagem do Telespectador.